Antes do Paradise não tinha muitos afters, o que a gente conhecia de after era o Love Story e o Hells. O Hells foi o primeiro after que a galera abraçou, ia mesmo e tal. E o Paradise, na verdade, ele surgiu no final do Hells. Foi tipo preencher uma lacuna que o Hells não estava rolando mais. A ideia surgiu no final de 97, estava insatisfeito com o que estava rolando. Resolvi fazer um after voltado para a House Music. Na época os afters que tinham eram mais de techno. Daí no começo de 98 surgiu o Paradise. Eu acho que quando começou a gente tinha esse diferencial. Na verdade a gente tenta sempre reciclar, se manter, trazer coisa nova, se manter fresco, novo. Que eu acho que é o segredo, né? É o segredo do after. Ele tem 10 anos, mas ele está com cara de novinho ainda. Está fresco. Bom, a gente teve manhãs incríveis. Após grandes festivais, tipo Skull Beats, que atraíram as estrelas e vieram aqui curtir, tocar um pouco para a gente. O Sven Wack entrou para tocar um pouquinho e tocou oito horas. Ellen Allian, Chip Schwartz, várias estrelas escolhem. O after deles acaba sendo o Paradise. Hoje começou com o Tech Jam, depois foi o Eric Caramelo, Renato Lopes, Francisco Allendes do Chile. Eu e o Jeremy, que é o Mumi. Jolan tocou o Flat, Marcelo Saturnino, Jorge Active e termina com o Marvin. Eu acho que eu vou tocar mais um pouquinho no final, porque ainda está bombando. Eu entrei no projeto para ajudar o Oscar, acima de tudo, a promover, a organizar, a fechar Line Up, a coordenar equipe de divulgação, telemarketing, a proposta juntamente com o clube, com o Mothership, que é o projeto de antecedência, o after. O último ano e meio para cá está tendo uma sintonia tão boa entre os dois projetos, que as pessoas que estão vindo para o Mothership estão cada vez mais ficando para o Paradise e vice-versa. Aqueles que são clientes da noite paulistana, que infelizmente acaba as noites 5, 6 horas da manhã, as pessoas vêm aqui e sabem que vão encontrar uma excelente festa até o meio-dia. Música Música Música